Bom dia! Olha, eu fiz o creme, né, da latinha, né, falando que clareia a pele, né, eu uso ele com óleo, né. Olha que ele é todo preparado, por isso ele tem essa cor. Aí, eu mostrando que ele tira as manchas, né, que eu tô melhorando muito das manchas aqui, ó, do sol. Aí, a pessoa foi, copiou meu vídeo, né, copiou essa receita aqui, que eu uso ela com óleo. Vou mostrar aqui o óleo. Eu uso ela com esse óleo aqui, ó. Ó, eu jogo ele dentro e misturo. Esse já tava preparado, mas eu tô mostrando de novo. Foi, assim, a receita que eu ensinei. Aí, a pessoa copiou minha receita pra passar como se fosse dela, entendeu? Porque eu não copio de ninguém. Aí, copiou e se passa por dona, ainda fala que os outros copiam. Eu nunca copiei receita de ninguém, porque eu não preciso copiar, sabe? É, eu acho feio quem copia os outros. Até a voz, gente, fala, eu tenho raiva, eu sou mais seu mesmo, porque eu sou autêntica e não gosto de ser ninguém. Mas eu avisei, ó, esse creme aqui com óleo, ó, ele fica amarelinho com óleo. Tá no meu vídeo, eu vou deixar aqui na descrição a data que eu fiz o vídeo, porque eu gosto de mostrar a verdade, pra depois não dizer que eu tô mentindo, entendeu? Eu gosto de ter provas. Então, eu uso sempre esse e as minhas manchas estão desaparecendo, né? Aqui eu tenho mais creme, ó. Tá vendo? Esse aqui é puro. É o nível puro. Tá? Aí, eu tiro uma certa quantidade e misturo com óleo, tá? Nessa latinha aqui. E fico usando, entendeu? Então, a receita que passou foi eu. Então, se alguém tá aí se apoderando da receita que eu fiz, né, com óleo da linhaça dourada, é cópia, tá? Não foi eu. E eu fiz e essa pessoa foi e copiou, pra ganhar mais visualizações. Então, fica a dica, né, aí. Vou fazer esse vídeo curtinho, porque... Só pra isso mesmo. Então, é isso, né? Fiquem aí, ó, com Deus. E vamos deixar de copiar essa receita dos outros. Tomar vergonha na cara. E ser autêntico, né? Ter autenticidade. Que é muito feio ficar copiando as coisas dos outros e depois dizer que é seu, né? Quando for dar alguma receita, fala onde foi que pegou o vídeo, tá? É isso.